Boi-ar Isto está aqui cenas aqui Parece que... À esquerda, vira um bocado à esquerda bro Está uma cena a boi-ar no meio da água à esquerda Ali, já estou a ver ali Ok, pronto, está aí uma cena E depois está outra merda a boi-ar ali ao fundo, mas eu não sei o que é que é É uma garrafa Ok Mas aquela... mas a 330 não é a outra merda qualquer que eu não consigo perceber o que é Tu estás a ir bem bro, estás a ir bem, é nessa direção Estou lá para cima, estou lá para cima aqui de uma cena Deixa eu ver Ainda tenho nada comigo, por isso em seguida eu barro as tuas sites, não está nada Se for o loot é que era Porque eu ainda mandei um headshot num gajo, pá Quando o gajo vinha de barco eu ainda mandei um headshot O impacto diz que acertou... Olha, está aqui um... Eu acertei num Binance, apai Eu vou ter que dar ali convite ao High Se não a gente vai estar sempre a matá-lo Está aqui um gajo à frente É o High, é o High É o High High anda cá Homem Anda cá Eu acho que isto é um barco Anda cá para te dar a invite Já estás Vamos entrar na team que é para não... Tem que que eu Ok, ok, obrigado Ele já está na team Não, gajo ficou com uns 50 de vida É o quê? É o quê que disseste? É um barco É um barco? Pô, tu me traz Consegues trazer? Se o gajo der para... Para quê? Para quê? Deixa eu der Estou a esquerda Então, para Está aqui outra ceninha antes de lá ver o que é Não é que é Necro? Não é que é Necro? Foda-se 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 Pois agora era meter esta refinery a funcionar, pá Claro Olha... Nós temos o verde Olha, bora ali à Military Facility outra vez Matamos os cientistas se eu preciso Sim? Quem é que alinha ia lá? Está tudo pouco responsivo Eu estou... Eu estou tranquilo Temos de ir Fazer conta O Impact está a fazer o quê? Eu sei lá, nada Absolutamente nada Então vamos ali a arredo Vamos para o que quiser Obrigado Noronha, thank you man Obrigado pelos 3 meses, pá És lindo, miúdo Obrigadíssimo, meu caro Isto que eu estava a ver é para fix Mas já tem que agarrar a parte Vou levar o barco Ele está a pouco devido A necessidade para reparar Ah... Não sei, mas olha Traz isso na mesma Qualquer das formas não há problema Oil rig não é execuível agora? Ah... É pá Precisávamos de low grade Lá está, é isso É o que eu estava a dizer É matar bichos E os cartões Aqui o Tash vai buscar os cartões Ok Mas é fazer o low grade Nós não temos crude oil Eu achava que tínhamos para ir crude oil a alguras Está aqui um bicho Está aqui Barcos Olha só Calma Na oi? O que você passa? Cuidou o barco aqui a volta e agora estou com as equipas não. Oh meu Deus. É a paração do motor? É, é. Só que para isso tem que ficar com as equipas. É, é. Só que para isso tem que ficar com as equipas. Eu acho que acertei, desculpa. Pronto, já estamos a queimar a low grade. By the way, está alguém na base? Tu e eu, porquê? Ok, não sabia se estava fechado ou não. Para mim íamos já ali à banda military. Também não precisamos de muitos, basta tipo 2 ou 3 e conseguimos fazer aquilo. Lobos cá fora? Ai vocês já estão aí, foda-se. Minha da vida, aparentemente. O que é que está a passar que estás a dar gente aos tiros? Estamos a disparar. Olha o barco. Ixi, caralho, isto é que era. Yep, estamos a disparar para lobos e para... Mas o barco já vai com 3 caixas, meu. A cena do barco... O problema do barco é que vai estar de certeza lá vai da gente mesmo. E nós não temos que ir ainda para contestar aquilo. Já lá está a gente, de certeza. Ora, vai um gajo ali de balão... Impacto, não tenho nisso aí. Impacto, olha um low. Tec, tec. Apá, desculpem-me. Olha, há um gajo de balão que está aqui ali ao fundo. O que foi? Ainda há cientistas, não é? Cuidado aí. Ainda há aqui cientistas, acho que é. A militária? É assim que chegará. Olha, fular grilo. Isto também dá para a cena, não é? Caixa. Morreu aos poucos. Já foi tudo. Espera, isto está para disparar? What the fuck? O que é isto, esta merda? Esta coisa de mísseis. Como é que isto funciona? Alguém me sabe explicar, é que eu não fazia ideia que aquilo leva. Como é que é, Ney? Estou junto. Temos um aquecedor aqui na base. 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 O arbor não tem, acho que o arbor tinha. Temos um aquecedor aqui na base. Oi. Estão aquecedor aqui? Fomos a fazer bala? Eu te esperei duas vezes. Olha, vem o avião Olha, o chip está mesmo a passar aqui Na base? Sim Ok Estou a ir, tenho animal fat Nós temos o... Nós temos coisa, pá Se tivéssemos um barco, dava para lá ir no estantinho Temos um barco aqui à parte, aqui atrás Trouxe o barco Estás de long grade? Só tinha coisas lá dentro Foda-se, man Olha aí o avião Querem lá ir no estante? Vá, vá, salve É pá, foda-se, caguei para isto Vamos embora, vamos ao barco Ao barco? Sim, somos doentes Tudo doido Eles estão lá Dá a volta, dá a volta, dá a volta Estão lá, gacho Tu és maluco Eles estão a fazer aquilo Não tenho balas Mas olha, os barcos estão todos mortos aqui à volta Não, não, não A gente fica aqui Estamos bem aqui Vamos aí depois à oil rig, pá Já vou ter fiol Ó pá, nós com 4 gajos Com 4 ou 5 gajos de semis Não fazemos oil rig, meu Fácil, até com arcos vazias Pá, foda-se, acho que cagamos nos cartões e vamos agora à oil, meu Ora, e este streamer loot, não cai? Mas se calhar cartões não dava jeito Pois claro Pois tu, pois tu Estou a disparar sim, porque sou estúpido, sim Olha, caiu o drop, o drop caiu ali ao fundo Não querem lá ir Eu acho que vou à base deixar na fuel O que é que se passa? Estou a ser tão fixe O que? O que? Estava sendo a disparar para o que? Ele está-me a ajudar a fazer a balsa Ah, foda-se Olha, morreu Veste desculpa Quem discordou? Vamos nós, matá-me-lo Ah, ok Era, que vez que rip Vamos nós, vamos Mas calma aí que esta base foi onde morreu ainda, por causa da Mary Vou à base deixar de fuel, se calhar, não? Sim Já, opa, pode ser isso Pois está, o que o problema é que imagina Nós podemos ir à árvore, se calhar era melhor irmos à árvore buscar a blue card, não? Vamos lá de barquinho Ok Estou a fazer fuel já Ok O fuel já está lá na coisa Ah, já? Tentas fazer balas vezes dois para o impacto e balas para mim, se possível Pois, já, já Ok Pá, ao menos não há porcos no L-Rig, portanto eu em princípio não disparo tanto O impacto nunca disse, mas o sangue dele, era matar porcos Não consigo fechar um bocadinho da porta Estou a ver o drop ali no ar Estou a ver o drop ali no ar Estou a cair Precisávamos de low grade Ah, aliás não é low grade, precisávamos de... De sulfur, para eu fazer mais balas No grade até estão aqui a fazer alguma Ainda temos, ainda temos nada para... O sulfur que é que precisa? Para ir para a forja? É para ir, sim O sulfur, precisávamos de madeira para queimar o sulfur que aí está Para eu conseguir fazer mais gunpowder e fazer balas Ok, então eu posso capturar aqui a madeira muito forte Não temos madeira muito forte Não temos madeira muito forte Mais ou menos de quanto de madeira? Ah, muita Trás de 4000 por aí ou mais Se conseguiste Vou lá buscar ele Bem, balas, não é? Então pera lá, temos de tratar disto Ok, eu já tenho Tenho cloth E tenho low grade comigo Não tenho muito low grade Mas tenho algum Deixa lá ver o que é que consegui fazer com isto Nós também temos aqui algum na base Vou ali às palmeiras Oi, está aqui um naked Isto é preciso melhor também É o que estás com ele, não é? Estás com o rapazito lá atrás, não é? Ok, juízo Não Estou a fazer serinjas, by the way Ok 4 cada um deve chegar Eu ainda estou a fazer fuel Pronto, é isso Traz-te depois para cá para dentro Precisamos de sulfur Eu sei malta Foi a Qt que fez Eu não sei porque é que está assim Mas também não são paredes muito importantes Não há grande stress Não, não Mas qual é o low? Sewer Branch O antes é que estava a dizer aqui Olha lá, onde é que está o Sewer Branch? Junkyard Vou caminhar Olha, está uma caixa no Trainyard Meu Está uma caixa no Trainyard Não era de lá irmos feito cães Cair naquela merda Podemos ir Pá, acho que é mais importante do que estarmos a ir agora Estás puxando minha, estou fora daqui Levem a semi dela É o que eu quero dizer, eu estou ao pé da Trainyard Estás ao pé da Trainyard? Não é, é cá em cima? Não, é cá em meio É ali em H10 Ah, ok, ok Eu sei que era aquela que a gente teve há pouco Pá, reunam-se todos e vamos lá a Trainyard Se calhar, meu Ok, vou dar testa para a Palmeira abaixo Eu vou levar Sarinjas para todos e vamos lá Vamos lá, não obstante Estão lá, estou aí a deixar a madeira aqui Agora, vamos embora Fechei a base toda Estão aí Estão lá cheio É que aquilo não são 15 minutos de cássaro Se calhar vou deixar a semi e vou levar um arco E dou as balas ao impacto Bora, bora lá É para ir já? Acompanhado? É, é para irmos já A CUT vamos à caixa no Trainyard Bora Bora todos lá Estão a chegar para deixar a madeira. Estou a ir amigos. Não dá para reidar para aquela parede. Tenham calma amigos. Tenho que passar para pegar as horas. A gente já sabe que as coisas estão ao contrário. Vais ficar aqui? Vá para lá. Vem. 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 Desculpa. Fui eu sem querer. Vem. Estou a ir. Estou a ir atrás de ti. O Ants está aí. O Ants anda com o tal rapazito aí. O gajo está a explorar um pleno. Então vamos só três lá. Ants anda lá pá. Virei dois. Onde é que ele está o Ants? O Ants. Estava no Rock in Rio. Desculpa. O Ants tem que vir a discord. O que é que ele está a fazer? Ants anda discord homem. Não consegue provavelmente. Sam e Tommy. Ele está ali no Abandoned Military. É o Jerry acho eu. É o Jerry. Vá vamos lá. Não consegue discord. Vamos embora. Vamos lá pá. Vamos para o pé dele. Vamos pegar as merdas e vamos à caixa. Oi Impact. Chegaste a ver as cenas da Nintendo. Vai sair. Da que é? Desculpa. É isso. A gente dá. Vi 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 vi. Alguma coisa de jeito lá? Houve lá um jogo. Acho que era o Blank. Que pareceu muito a giro. Mesmo muito a giro. Mas é mais. Deu-me aquela vibe do Arai. Vais a ver de. Ok. De uma experiência boa emotiva. Sem te contarem a história diretamente. Ok. Mas apareceu umas cenas giras. A cena do Mario com os Rabbids parece muito a giro. Sim. Esse já tinha. Já tinha tendo a ver cenas com a blouse. E Super Mario é sempre Super Mario. Mas ele tá onde? Ele tá no metro? Eu acho que ele tá no metro. Ele tá no metro. Impact não ataques o porco. Isto é um silo. Isto vai dar ao metro acho eu. Onde é que é para baixo? Onde é Robin? Obrigado. Pode chegar? 10, 10 Ok, outro cheiro. Oi? O que é que se passou aí em cima? Estão aqui dois. Estão dois em baixo com o ante. Em baixo? Três. Sim, no metro. Deixam isto. Estou a ouvi-los. Cuidado. Podemos ir a pé ou podíamos ter ido elevador. Ainda mais rápido elevador. Não faz barulho. É tudo lá em baixo? É. Cuidado, depois tem cientistas aí alguns. Podem já ter spawnado. O elevador está a descer. O elevador está a descer. biased. O que é que foi? O que é que fizeste? Fiz merda Merda por que? Oi? Antes, onde é que estão? Ser clingente. E eu bizarrei os dois de revolver. Dinham duas semis. Tom, e vou comer... Depois apareceram três Um tá morto, morto um Bora, bora, bora Bora, bora, bora Tá cá, tá cá, vai, vai, rápido Morto dois Tá lá o outro fumo Não, três Tô knock, tô knock, o gajo tá lá Eu tô levantando o impacto, vai, vai Vai, vai, vai Finalizado Tenho jogado de moto Não sei se é o macho Claro que não tenho balas Anda buscar, anda buscar Tenho serinja-se para todos, esperem lá Bem jogado Onde é que tá o... Tem umas ermitas Tem minha semi, caralho Eu apanhei-te a semi Eu apanhei-te a semi Toma, toma, toma serinja Toma, toma Vai, vai, tá bom Manda a minha semi, por favor Manda a minha semi Toma a semi Toma a semi, eu preciso é de balas, amigos Dá-te a metade das minhas, tenho 23 Toma Estão aí balas no chão, oi, balas no chão Obrigados Eu acho que tá aqui Alguém da porta Alguém ficou com a minha semi Que tinha a mira Deve ter sido eu, então Eu tenho gué coisas comigo Tem que se calhar selecionar o que vale mesmo a pena Tem aqui um gajo Tá aqui um gajo cheio de loot dentro, pá Então vá, bora lá Voltei a arma dela Eu vou levar umas botas Eu não sei se apanhei a arma dela ou não Temos que voltar para a base Onde é que... Olha, aqui eu tinha a semi E vocês iam deixar lá e... Levem eu às mate dela, por favor Tá aqui uma coisa, tá É uma Thompson Boa 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 Aqui está uma das coisas aqui Temos que selecionar o que vale mesmo a pena Se calhar Ah pá, foda-se é As balas das merdas E das roupas Alguém se há alguma coisa aqui De roupas vale a pena Tipo estas... É lixo Deixa eu levar as balas de pistola Se não te importares É lixo É, queres levar as balas de pistola? Onde é que estás? Yes Toma Olha, White Tiger Quem é este? Não sei, mata Estava a falar português? Não sei É, elevador Cuidado Vou dar pique Onde é cá Onde é cá Onde é cá Vocês estavam a voltar para trás? Sim, anda cá Onde é cá Ok, está a disparar Quem está a disparar? Ai caralho, foda-se É pá, Qt Assustei-me pá Qt, toma Qt, toma Qt, toma Qt, toma Tá aqui um crossbow A tua semi E... Balas vou-te as dar Pera Toma Binóculos Binóculos vale a pena? Não Não E o SMG Body Ah sim, traz isso, traz Isto não Coisa banho Coisa banho Está aqui mais coisas Veste as roupas são melhores Quais roupas? Aquelas As do gajo, eles já levam Desligado, não é? Tenho Tenho, tenho, tenho Pois, foi isso Eu escrevi lá feito malquim Para pedir ajuda Que roupas é que eles têm melhores? Eu tenho pistolas de... Balas de... Olha, Triangle Leather Hatch é perfeito para nós By the way malta, não sei se vocês têm noção Bora, vamos, vamos jarpar daqui para fora Bora, vem outra vez o elevador Cuidado Bora, vamos ficar à espera deles Fiquem à espera deles Fiquem à espera deles É malta que vem aí Tipo de roubar a guerreira Bora, vamos puxar, vamos puxar É melhor Subam, subam Calma, calma Morreu? Estou do lado de cima Está morto? Eu vou tentar ir buscar a guerra Está aí outro, está aí outro Cuidado Vai pescá-la Estão no meio das escadas, é? Estavam, estavam É que eu estou... Eu estou a descer Vou subir Elumine a tua arma Vão vendo loot, vão vendo loot Já vimos... Está aqui, está aqui Eu tenho as... Tem um revolver Apanharam? Apanhei, sim Bora Bora Cuidado Cuidado Malta Esse tinha outra coisa que não eu Levem-me às mate também E as botinhas de borracha, alguém quer? Não Bora, malta, é melhor subir Já está a ficar aqui com a ótica Então devíamos ir de elevador Estes garros vão aparecer muitas vezes Queres cura? Onde é que estás? Onde é que ela está? Onde é que ela está? Olha que demora que a gente os dois temos as armas Não se esqueçam de dar só ninjas, é? Pá, não vou fazer... Acham que eu vou fazer react à cena do gás, mas vocês são malucos Eu não sei o que mesmo Eu não acho que sim Para ouvir algo barudo Pareceu-me ouvir abrir a porta Cuidado que eles podem estar aí Ela está desde HP, onde é que ela está? Eu não sei onde é que está a Fiona Eles que subam, subam, subam Eu estou cá em cima Anda cá para cima, cute Sobe as escadas, sobe as escadas à vontade Nós estamos cá... Aqui eu tenho os serinjas para ti Tens é que subir para o pé de nós Corre mesmo pelas escadas acima Que nós estamos aqui Vais-nos ver, de certeza Ok, o elevador Eles estão a descer ao chuveiro Cuidado O que é que está bem aí de barilhantes? Embaixo, cheguei Não sei Deve ser a cute Está aqui Cute, anda cá, anda cá Cheguei aqui a uma parte Toma serinjas e toma medos Managers E olha, se precisares leva isto também Está aí uma armadura de madeira Oi cientistas Estão a ver a porta, podem ver Espera Aqui está o computador para... Pode ir, pode ir Ai caralho de susto Sou eu, sou eu Foda-se mano Deixa-me ver aqui, espera Deixa-me ver aqui por cima a camera 1 Estão aqui, estão a dar door camp Estão a dar door camp Estão a ver a camera Ok, quando subires, tem calma O gajo está do lado direito da hatch Agora está à frente da hatch Estão dois, estão a acampar Um de shotgun Eles estão a mirar Estão a mirar agora Eu estou a ver as câmeras Olha o gajo Isto é stream sniper claríssimo Estão três gajos daqui Três gajos daqui Eu encontrei aqui uma zona com comida Eu estou a dar o... Estão três gajos daqui Eu não sei... Para onde é que é? Ah, tens que... Olha aqui, já vi Está aí, ele está aí Cuidado, cuidado, cuidado Estão em três, estão em três, cute Não subas Estão em três gajos, cute Então como é que podemos fazer isto? Cuidado, cuidado Espera, deixa eu explicar primeiro Espera, eles estão os três aí Estão os três aí Estão os três aí Eles sabem que eu estou aqui Eles sabem que eu estou a ver Está aí, está aí Vai, um já foi Está morto Bora, bora, estão lá dois Um está de shotgun Está de spars E o outro está de... Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Ah, mataram, mataram, mataram Porque estava na ventilação Aí, fomos os dois Olha Olha MD tem um abaixo E o outro matou O gajo tem incendiárias Tem a shotgun fireballs Está de shotgun Está a sacar loot Andes? Ah não, ok Pensei que era... WTF? Estou agora confuso Não vi o nick Pensei que eles tinham... Rechado Estava um gajo que é em baixo Na conduta Foi o que me apanhou Eles estão aí ainda Eles estão aí Cuidado Alguém que me fique a ver Para eu ver a camera, por favor Andes, pensei que me dá Obrigado, obrigado Estão aqui Eles estão os dois ainda lá Um está de spear Estão aí, estão aí Eles estão-vos a ver É preciso que alguém me fique aqui a dar backup Se não... Eu estou aqui sozinho Está aí, está aí, está aí Tu viste-o, tu viste-o Ele está de espaço Cuidado Ok, diga-me uma coisa Onde é que eles estão? E alguém tem serigas Está um de spear Cuidado, vai tirar a spear aí para baixo Cuidado Eles estão a fazer lanças Está sem nada Estão-se a afastar Cuidado, não subam Não subam na mesma Está um de nail gun Estão os dois em cima da Etos Os dois em cima finalizaram Fecharam Fecharam, fecharam a Etos Fecharam a Etos Fecharam a Etos Fecharam a Etos Há aqui o Night Vision Há aqui o Night Vision Troca o meu loot, não é? É, era devia ser o meu Ah, ok Nós temos low grade Temos low grade Era melhor apanharmos o meter e sairmos para o outro lado, malta Do que ficar aqui com estes orquendo Eu tenho low grade, sim Estes? Então vamos para baixo, vamos ao meter Bora, vamos embora Vamos descer Conseguiste apanhar uma das coisas Ah, eu levei tiquei do G? Ah, tu mataste no G? Matei-te? Não tem nada Tu estavas nas condutas, não estavas? Não Era eu que estava nas condutas Não, deve ser tu Tiquei O meu chato é que está a dizer Não, eu não te matei Eu disparei para o gajo que estava a me disparar Eles naquem então Estão a dropar a merda de um ao outro, cara Ok Alguém me arranja clipes Vão descer agora Eles estão a descer, eu estou a vê-los Não, não estou, não estou Eu estou a vê-los Eles estão cá em cima da conduta Eu estou a vê-los Estão agora, estou a descer Bem, bem Sacaste bem um Estou aqui embaixo estou eu Bem, bem, bem Eles já nos vão fazer o mesmo Susto Já me torceram o pescoço Bora, malta Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos atacar o nekid outra vez Está a dar armas ao outro e bandages Foda-se, malta Isto não vai ser fácil Podemos ir para o outro lado Isto é... pronto Não, é melhor, é melhor É bazar Levem o loot do coiso, pá Já estou a bazar Já estou a bazar, já estou a bazar, G Estão a bazar por onde? Lá para baixo, lá para baixo Lá para o alvador Espera-te Espera para mim, cara Quem está aqui connosco? Mas já vazou tudo? Venham para o elevador Quem está na conduta? Eu acho que eles vão descer agora São eles, eles estão na conduta Venham para baixo, vamos descer Este que eu matei Ah ok Não aparece nome Boa Fui eu que mandei friendly fire Consegues subir? Está a vir mais malta, malta Vocês estão longe Eu preciso que vocês mandem um pinpoint Espera aí Espera aí Isto não aparece nomes aqui Na conduta não aparecem nomes E nós estamos a levar a friendly fire Estão a morrer, já estão a morrer Já estão a morrer, já estão a morrer para outros O outro dá-me lá em cima Fui eu Ah boa, boa impacto Eles são os três lá Eles são os três lá Pois, pois estão, pois estão Tu não queres descer para irmos pelo metro, meu É melhor Quem está aqui, meu? Eu estou, eu estou banda perdido Aqui o TEC é para estar aí Eu estou aqui nos computadores em baixo Eu vou subir agora Vou subir pelo metro Sou eu, sou eu, sou eu Vê só a ETS Vê só a ETS Eu queria Já matei dois gays lá em cima A questão é Nas condutas Saiam das condutas Porque nas condutas Não dá para ver quem é quem Ok? Ok É que tipo não dá para ver nomes Então não usem a ETS Eu acho que vocês já há bocado Já me mataram ao Paladice Eles estão a usar Estão a um Vador Camp Mais escura, diz aquilo Deixa eu ver Espera aí O que é que... Deixa eu ver se eu percebi Eu apareci na vento Tu estava escuro Espera aí, agora não estou a ouvir Espera aí Oh Wolf Tu não consegues ir da base Para aqui, mano Consigo, consigo Falta-me 60 segundos Para poder estar no bag Oh Jesus E eu vou Vou tentar apanhar alguma cena Algum crossbow Uma cena assim Ok, o que é que estamos a dizer? Desculpa Deixa eu ver se eu percebi O que é que aconteceu ali Tu estavas na porta Eu estava no túnel E o gajo que estava Estava em pé Era o gajo que era para matar E a gente matámo-nos um ao outro E ele finalizou Sim Sim Não Não Há bocado Quase certeza que mandaram friendly fire Alguém que estava na conduta Na nossa conduta Mandou-me friendly fire a mim E eu agora mandei friendly fire Alguém que estava na conduta Porque o nome não aparecia Eu perguntei quem estava na conduta Ninguém disse nada Então eu disparei E matei alguém Pois o que aconteceu Eu acho que foi na conduta E na porta não aparecia nome A gente disparamos um para o outro E o gajo botou-me Eles estão a mirar Eles estão a mirar Vamos por baixo então Não há aqui grande luto para não Não caíram Não é para me matar ainda Olha vai cair num gajo Vai cair num gajo Cuidado Tranquilo Descbew Cairão Os outros estão atrás Estão a mirar os dois estão a mirar os dois Affh Subo Onde eles vêm? Estão dois down Vora Vora Como é que estamos? Está lá Ele tá low, ele tá low, ele tá low Tá morto um deles Tá morto um deles Temos que subir Impacto GG Estão todos mortos Estão todos mortos Vamos subir, vamos subir Rápido, rápido, rápido Sobe, sobe, sobe Sobe a vento, sobe Peraí, peraí, já vai Sobe tu Marca aí território Thanks Boa, bem jogado malta, vamos embora Vamos sair, pode sair Impacto Pode sair, tá safe Posso, posso, posso Peraí, é que tem Boa da cena aqui, meu Ah, então eu vou apanhar o loot e venho Então eu vou ir apanhar loot também Foda-se Bem, eu tô cheio de loot se calhar Precisámos de alguém que ficasse aqui a tomar conta de vocês Mas eu sozinho aqui não sei se é muito boa ideia Estás a 30, toma lá a serinja-se Pronto, estou decente, vou subir Posso? Sobe, sobe, está livre A Thomson vai, vai reventar Temos Repair? Peraí, não é? Alguma cena para dar Repair? Pá, fazemos, não é problema Tava uma máscara lá em baixo no loot Peraí, um helmet preto Vejam lá se conseguem trazer Coffee can não é melhor do que aquilo que eu tenho É Vou usar coffee can Gajo, gajo, gajo Cuidado Peraí, puxa isso Vou dar a coice, peraí É revolver isso Ah, morreu Ok Bem Está aí outro Está morto Como é que ele se chamava? Eu estou naquela base ali em baixo, acho eu Ok Siga sair daqui Quem é que tem mais loot? Leva aqui o... O Maria António Que eu estou montando Onde é que está o loot dos gachos desses? Apanharam-lhes as cenas? Está aqui uma water pipe Olha, estou a bazar Está aqui, leva aí o cavalito Não, já está, já está Podes deixar isso aí na boa Onde é que há loot? Onde é que há loot? Lá em baixo E acho que há uma sala também Uma arma na sala das escadas Ao canto Leva o pardalinho Passam só um favor Se estiverem a disparar para alguém Digam Estou a disparar para um necker Eles estão a vir... Eles têm uma base ali, acho eu A base deles é ali ao fundo, man Deve ser aquela 230 Está morto, estava a bater pipe Já apanharam tudo vocês Não havia um clã de malta São umas crianças, mano São crianças Não havia aí um clã de miúdos Do terceiro ano de escolaridade Estavam a dizer que nos iam infernizar A vida a mim e a ti É capaz Devem ser estes Está-lhes a correr bem Isto era um clã de miúdos Do pré-escolar Podem... Podem servir Subam e vazem daí Eu já tenho poucas balas Ou sim O gajo estava todo ressaviado Começou a dizer A água Gijijinho Filho da puta E depois o matei Ganda dais e pá Estou a dar só o último check Sai daí que eles estão a ir aí com waterpipes Oh caralho É aquele estilo de luta lindo do Rust Tu sabes? Lol O gajo saltou com uma pedra Para me dar com a pedra Ah mano foda-se Já foi Já o matei Já o matei Já o matei Já por acaso foi, mano Levarmos o ué da armas Eu estou cheio de armas Um gajo ali em cima do... Ai cuidado Está um gajo em cima da base deles Eu te esperei para lá Se calhar não devia Ok Está um gajo Com uma cena de madeira A snipear-nos a nossa base By the way Está ali em cima Ali em cima Olha ali daquele lado 110 Eu vou puxar de balas Vai dar No pitote Este cara vai meter as... As armas do outro lado Mano este cara fez de uma torre Para nos... Para nos dar snipe dali Ai meu Wtf Retrescitei o teu night vision Parabén Ok, bem Vamos lá guardar as merdas Tranquilo Eu sou a mim mesmo Eu sou o povo Vai lá estes saques Olha aí Estás mal Estás mal Estás mal Estás mal Estamos cheios de loot Olha, a Thompson Está quase a arrebentar mesmo É E se... A gente tem Tem o brinde Olha esta triangle ladder edge era fixe um gajo a prender porque isto dá para pôr aqui Não dá para pôr neste triângulo, devia dar ou não dá, se calhar não dá neste Não dá aqui a triangle ladder edge devia, ah porque tem as fardas assim em baixo Mas deve dar neste por exemplo Não interessa, a gente aprende as ações Ah tens de pôr, ok tens de pôr, sim tens de pôr aquela cena, a border né Falta a frame exato, falta a frame Ok, alright Mais uma water pipe aqui Temos madeira para pôr as forges a trabalhar que é isso que eu queria Deve estar aí um gajo à porta da base a dar-nos as coisas E aí está um gajo a despertar Houve um gajo com uma... Com uma... Um barco É o gajo, dá ali um gajo com um barco Para as pessoas sem a vida Pronto, já estamos muito bem Agora era preciso era queimar este sulfuro todo Para começar a fazer balas outra vez, daqui a pouco não temos balas E eu estou a tentar subir... Esta Thompson não é para mim não? Muito obrigado Queres uma Thompson? Obrigado Megumin Deixa eu buscar balas para isto Olha vejam lá cuidado aí fora, se saírem da base que os gajos andam a efeitos loucos Eu saí porque ainda estou a conseguir subir para o livro e vou tentar subir para o leque Precisamos das duas equipamentos de nível 3 Como é que o resto se tornou neste jogo? Exato Boa pergunta Ah nós temos aqui uma boa da low grade agora que eu estou a ver Temos 400 e tal de low grade aqui Eu fiz boa e já Ah ok Ok, então pronto, o low grade está safo Agora o que precisávamos era mesmo de sulfuro para começar a fazer balas outra vez Quanto scrap é que temos? 500 Tá, se fizemos 1000 e tal de scrap fazemos o arqumento de nível 3 e começamos já a fazer a capa Acho que era isso é que dava jeito Vocês já roubaram tudo a Anton Eu vou lhe deixar uma as matas, coitado Como é que eu pus as as matas? Ah foi aí em cima Esta boss está toda desorganizada Olha a boss está aqui cheio de gajos Olha a drogar as cenas Como é que eu tenho uma da tralha Ahn Thank you Olha aí, olha aí no outro Balas de rifle, ninguém tem? Balas de rifle? Não Estamos mesmo sequinhos Precisamos de sulfuro para fazer game pod DayZ não é muito a minha cena não? Eu não gosto muito de Dark Mode Ok Então vou deixar de... Vou levar só a Thomas ali Pá porque vocês estão a pôr madeira no TC? Eu já não preciso de madeira no TC pá E é que eu preciso de madeira nas fordes? Ah tá bem Fica cute Ok cute Então vamos pôr aqui o sulfuro a fazer nesta terceira fordes também Pronto Pronto, pá A gente com um bocadinho de sulfuro já conseguimos começar a fazer balas Ahn Costumo papi, de vez em quando bro Ya Humm Eu sei... Eu quis ir lá daí Outros jogos do estilo... Ah, estavas a dizer isso para ele Para o Ingrila É pá Ark, DayZ São jogos deste estilo São porrejos também Então eu queria ir fazer o quê? Oil Rig não? É pá Eu curtiria mas Preciso fazer mais syringas Já estamos low Pois Eu tenho feito... Tenho estado sem syringas o tempo todo Eu tenho... Eu tenho bué das cenas aqui meu Só que isto não é a espaço nenhum Não tem nada Pá porque é que vocês deixam esta merda aberta meu? Um gajo sobe aqui Eu prometo que não tenho estado a fazer nada, ti Estou a fora dos vezes Temos aqui sulfur, btw, em cima Temos é que pôr a fazer, não? Não, já está Eles já estão aí nas três fords Já está a fazer sulfur Ok, já está a fazer coisas aqui também Metal Vamos precisar para as... Para as syringas Para as syringas Está aí algum baú livre? Alguma cena? Fazeste fazer só um baú, tipo Para se meter o resto das coisas? Ah, tem que ser aqui o... Aqui está a boa logística É? Ok Pois já, estamos aqui todos a olhar uns para os outros que é bom Olha, com 5 gajos fazemos o L-Ring na boa, meu Banha, banha, está aqui banha Pois é isso, é os cartões Eu acho que sim Tens uma garrafa de água contigo ou impact? Não tenho não Está aqui uma, está aqui uma, está aqui uma Só para abrir um slot para fazer uma coisa No baú de cima da esquerda Ok Vou tentar abrir slots para pôr as estrelhas Falções e isto Acho que não vale a pena entrar aí Um grande descoito Está a cama Vou tentar arrumar isto mais ou menos para a gente ter espaço Evicar na luz Aqui, bem Falando com Tamara Pode dibbruir Ativar Vamos ficar Então vamos cá Então, vamos lá. E o que é, vamos andar aos tiros? É pá, vamos esperar que fique de dia. Ok. É que eu estou com um KDA demasiado positivo. Isto para mim não é rust. É estranho. O impacto está a gostar hoje. Não está a aziar. Está a correr bem. Sabes o que é que é? Eu estava a dizer à malta. Eu hoje vim para aqui com zero de expectativas. É, quer ver. Imagina. Não é zero de expectativas. Se eu gastar tempo a apanhar recursos e a fazer uma base e depois dar as neiras. Claro. Eu sinto-me ligeiramente pior do que simplesmente perder items que vocês acangarearam por mim. Talvez percebo completamente. Portanto, sim. Nós já perdemos uma arma hoje, sequer. Muito obrigado. A todas. Acho que não perdemos armas hoje sequer. Só farmámos armas aos outros lugares. Bem, tenho que ir buscar mais cloth. Tenho que fazer mais syringes. Precisa de metal. Temos metal. Temos metal. Temos metal fragments. Onde é que estão os frags? Estão cá em baixo. Estão cá em baixo. Tens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 6 mil. 6 mil aonde? Onde? Aqui em baixo. Metal fragments. Mesmo na zona principal. Mas no TC ou? Na base, na base. Ah, aqui neste... O outro da esquerda. Isto é o TC. Homem, não vou tirar coisas do TC. Isto é o que está a sustentar a base. By the way, por acaso vou tirar do TC e vou. Se calhar não precisa de 6 mil. Não, isto só está a gastar 600. Aquilo que eu precisava. Espera lá. Dá-me a luz. Aponta-me aí para o chão. Aí, mano. É sério? Isto não dá para dar apogredo. Isto não dá para dar apogredo. Estão cenas em cima, é por causa disso? Deve ser. Olha, mas esta deu. Porquê que caralho? Tem um gajo deitado. Ah, foda-se. É, por causa da Mary. Está bem de ser foda. Sim, não se consegue mover o corpo dela. Tu és maluco. Foi a Megumi, não fui eu. Já está. Pronto. Ok. Vamos o quê? Vamos ao... Pá, a El Rig não conseguimos fazer porque não temos os cartões. Tanto temos que ir primeiro ao sítio dos cartões e depois é que vamos a El Rig. Ah, então vamos a isso. Mas agora espera lá. Há aqui 3 ou 4 paredes que estão ao contrário. E eu quero mudar essa merda. Deixa-a ver. Isto não está ao contrário a esta parede, não. Está boa. Estas paredes estão ao contrário, cute. Onde tu puseste a vending machine. Tem que se rodar isso. Porquê? É a Loot Rooms. Olá. Colocas as coisas e quando ficas offline... Rodas as lojas. Eles têm de raidar a parede. Para pegar a Loot. Olha uma coisa. Eu não sei como é que ainda não fomos raidados, sinceramente. Porquê? Isto é só virar a picareta e... Não, mas é o que... É isso que eu estava a dizer. Mas aqui está-me a dar uma explicação para isso que eu não estou a conseguir perceber. A explicação é que metem aí picaretas e... Pois é que eles partem isso à piquex. Se forem... Coloca um aqui. Até não se pode dar upgrade a isto a Metal? Se deres upgrade dá para rodar. Só que... Pois, mas eu não estou a perceber. Coloca um item aqui. Sim. Sim. Já está lá. Um item. Aqui nesta. Andou. Nakedj aqui à volta. Qual nesta? Não sei de que ela está... Ah, nesta. Sim. Sim. E agora? O que é que tem? Sim. Está protegido? Como assim está protegido? Já não consegues... Partir a parede? Não, mas não é isso que... O que é que estamos a dizer? Nós estamos a falar é das paredes onde tu colocaste as lojas. Percebes? Estão de pedra e estão viradas ao contrário. Estão viradas para dentro da base. Ou seja, qualquer gajo com uma piquex do outro lado parte. Não dá para partir deste lado. Sim, mas do outro dá. É isso que eu estou a dizer. Não era melhor darmos upgrade às duas paredes para Metal? Eu estou me anda confuso. Eu não estou a perceber o que é que isto está assim. Só se isto é uma tática qualquer que a Kyute conhece que eu não conheço. Vem aqui. Espera lá, vou. Sim. Está a ficar de dia, by the way, malta. Podem vir aqui. Sim. O que é que tem? Ah, what the fuck. As paredes da loja. Sim. Sim. O que é que tem? Estão-me para fora aí. What the fuck. Não, mas estas duas aqui debaixo... Não, não. As da loja são as debaixo, oh Kyute. Estão-me para fora. Estas é que estão mal. Mano, eu estou tão confuso. Tu e eu. Tu e eu. Estima que eu coloquei malas debaixo. Ah, colocaste malas debaixo. Ok, pronto. Então é isso. Ah, ok. Ela já percebeu. Pronto, era isso, era isso. Pronto, era isso que eu estava a dizer, Kyute. Pronto, agora já está. Podes rodá-las também. Quer dizer, assim de metal acharam problema. E também puseste aqui. Olha, aqui também está outra mal. Anda cá, Kyute. Olha aqui. Deste lado. A Kyute não fala. Anda cá, Kyute. Olha aqui, deste lado. Também está esta mal. Podes a aterrada. Isso. Era só isso, pá. Era este o meu único problema. Acho que não há mais agora. Mais alguma? Deixa ver. Acho que não. Acho que agora estão todas normais. Não. 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 Essa também estava? Ai, é que um caraço. Esta minha vai me dar apogrede este tipo de metal. Ai, é que falha-me de Deus. Pronto, está bem, Kyute. Olha, olha, olha o upkeep. Falha-me de Deus. Pronto, está bom, está bom. Agora, venho aqui buscar isto. Pronto, deixa-me fazer sarinjas, então. Agora está-me a dar apogrede tudo para metal. Então, e que? E que? Vamos embora. Vamos sair agora. Deixa-me só eu sair da forja. Oh man, eu tenho um problema com esta forja. Vamos para onde? Vamos para, se calhar, o Sulphu Query, não? Não, o... O Sewer Branch. O Sewer Branch, é isso. O Ants está aqui, ainda. O Ants é que sabe fazer aquilo bem. Ok, então vá, bora lá. Ok. Eu vou levar alguma card, para quem depois precisa, se alguém quiser. Leva, eu preciso fazer sarinjas. Tenho cinco de card. Sarinjas é o quê? É cloth e... Cartão azul e fios, mas nós não temos cartão azul ou nada. Ah, é low grade, é isso. Deixem-me só fazer sarinjas, malta. Perem lá que isto... Queres a receber uma vasectomia? Ahn? O quê, mano? Acabou de dizer em Leva que é um caso... Isto é o telemico do coisa, não é? Violino? O que é que isto quer dizer, violino? Ah, ok. Isto é o telemico dele. Não sei, bro. Em caso de dúvida, é para matar. Eu, eu... Este rapaz parece-me um rapaz porreiro. São. Eu vou estar quieto. Fazer sarinjas para todos. Vai demorar um bocadinho ainda, malta isto. O quê, o quê? O quê? É o quê, mas é o quê? Não é preciso que use este tabu. Ah, ok, ok. É, por causa da boa jeito. Por causa da boa jeito. Obrigado. O quê? Está ótimo. O que é que, malta? Já tenho aqui sarinjas. Venham cá buscar abaixo, estás por favor. Tens aí tudo para ti. Venham cá buscar sarinjas abaixo, por favor, malta. Obrigado. Obrigado. Isto é o quê agora? É para ir buscar os cartões, não é? Agora temos que ir ao Sewer Branch, estás por ver? Que é lá que está o cartão azul, certo? Era o que o momento estava a dizer. Vamos pegar as stringas. Vem cá digaiai. Peraí, quem é este? Não sei, mata. Quem é este? Quem é este? Quem é este? Ah, mas nós temos balas que é para sair daqui. É, nós já é aqui. Exato. Tenho que fazer balas, espera lá. Eu fizeste balas, cute. É que já não tenho aqui o telefoninho. Ah, ela está a fazer aqui. O que está a fazer balas? Ok. Toma, cute. Fica com isto também. Faz com esse ovo porque aí está. Sim, duas pessoas a fazer coisas diferentes ao jeito, não é? Senão isto é uma eternidade. Por cá dentro. Sim, onde é que estás? Aqui no core da base. Ok, então acho que era para vir buscar as stringas. Como é que está o impacto? O impacto estava lá fora a socializar com as pessoas. Estou cá fora. Ok, acho que isto chega de ser índice. Quatro para cada um. Acho que está bom. Isto do workbench, como é que isto funciona? Isto tem que aprender as cenas, não é? Isto tem que aprender as cenas. Mas tu aprendes para a conta ou para o personagem? Aprendes para este personagem. Não há conta, é isto? Só tens um personagem aqui. O que é que se está a passar aí fora, bro? É o Once está a brincar com a foquinha. Ok, vamos embora. Estamos ready. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Cute, as balas. Como é que estão? Antes, toma lá. Antes, anda cá. Anda cá. Tu não tens uma semi, homem? Está lá uma semi em baixo para buscar a da... Vai buscar a semi dela. Baus. Está aí entre as baus o semi. Não há balas. Ela tem. Ela tem. Ela tem balas. A Cute tem balas para todos, acho que. Ela está a fazê-las. Eu balas não tenho as seringas. Está aqui uma semi. Anda cá, o Ant. Cute, manda-me. O que é que faz? Oh puto, mais vale estás de semi do que estás de arco, o meu. Ele está de revolver. Ok, vamos lá. Vou pôr aqui o sol. Ok. 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 Estamos prontos para ir. Estamos prontos para ir. Fecham a base. Não tem nada de balas. Não tem nada de balas. Não tem nada de balas. Ela tem o que tem para ti. Ok. Sim. Olha. Estou um gajo na outra base. A chegar agora. Fecharam agora a porta. Naquela base de metal ali à frente. Eita. Vamos lá. Onde está? Estão? Está aqui a tua esquerda Estão uns gajos ali dentro daquela base E eles vão ter que sair eventualmente Venham cá Ora importante 40 Mais 40 Pronto Eu por acaso tome isto Não preciso disso Se aqui eu tiver balas a mais Ah depois dá Então vamos onde agora? Vamos ao sobrebranch Então vamos embora Está aqui o meu deslougrave Mas isto idolatro-murais Mano, qual é o stress? Está fake? Olha eles estão ali, eles estão ali na base Olha eles ali a abrirem a porta Vamos lá cumprimentá-los Caralhos foda-me Também estamos aqui Somos parvos Somos vizinhos Se eles não dispararem Amigos Isso Vizinhos Vizinhos Oh vizinhos Nós viemos em paz Viemos cá em paz Viemos cá dizer-vos Você fala espanol Você fala espanol Você fala espanol Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amigos Sim, sim, sim Não vamos te amarrar Não se preocupe Amigos Sim, sim, sim Amigos 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 Pronto isto é para não dar merda Está bom de disparar aonde? Se és tu? Olha ali à frente Bora, bora, bora Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Isto é o Ants Já morreu O Ants morreu Bora, bora, bora É o Ants, é o Ants, é o Ants Onde é que foi? Foi onde ele está Na posição dele Low Está low o gajo Está aqui à frente Ao pé da military base Rápido One down Está um morto Bora, 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 bora Já foi, ele foi abatido Foi, mas a gente vai para cima deles Bora Eles estão alguros aqui Então para que o gajo não morreu aqui? Aqui Eu marquei Aqui à frente 150 Mais à frente Mais à frente Aqui à frente Não vejo, isto é military? É Está ali, está ali Já está Onde? Down Down, abatido Mataram os dois, mataram os dois Está bom, está bom Digam Não ser só dois Ok Yeah Temos o loot Olha, a classe estava aberta Por cima É que eles dão o pedido E roubam a cena Fazes? Yeah antes Fecha isso tudo Dá-me cover Onde é que está o gajo? Estamos bem Tem um cientista, querido Onde é que está o outro? Não sei Não sei Ele tinha umas mortes do outro O outro eu matei Eu matei-o ali em cima Já lhe tirei as merdas Ele tinha o revolver do antes Eu também tinha uma semelha Oi Oi Estão gajos aí dentro Cuidados aí Eu estou a ver O cientista Espera aí O cientista está lá dentro O gajo não me veio Oi Está-me a disparar? É o cientista É o cientista É o cientista O que me matou? Tinha que arma É mega comigo Estava lá dentro Não vale a pena Estava lá dentro Ia veio os gajos todos Cuidado Isto está muito mal Isto está muito mal Estou cá dentro Vem cá para dentro Para ter em cover Foz 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 Vem cá para dentro Tem em cover Vai estamos de dentro para fora Deram o meu corpo Olha aqui Morreu Naquela pedra Sim Naquela pedra Estou a ver Estou a ver Estou a ver Estou a ver Está um gajo daquela pedra Está Dá a capa Cuidado Na pedra Na pedra Na pedra Bateu Foda-se Caralho Não estou conseguindo Não me estou a entender Estou aí Estou aí Foda-se Quase que morri para uma merda De um cientista Que não consegui ver Cuidado Amigo estou boa da low Não consigo ajudar em nada Ele está aqui Sozinho Me diga onde é que ele está Estão na pedra à frente Consegue a marcar Consegue a marcar Ah não É o primeiro de semi que me matou Ele me pôs ao A coisa Eu vou matar Foi O gajo que me matou foi O gajo que me matou foi Aqui Foda-se eles estão os dois no mesmo sitio Vamos aproximar Estão atrás dessa pedra Estão atrás dessa pedra Rodaram Foda-se com mais tempo a lutar consigo Eles gastaram tanta bala Vamos dar roda Roda-roda Me matou Estava vestido para ser um cientista Atenção É o fato azul Eles devem ter rodado Espera aí. Roda-me devagar. Estás a dar um certo. Já as semis de longe é fredidíssimo. Eu acertei um tiro num gás. Cuidado que eles de perto... Já apanhei estas cenas? Boa. Vente aí connosco. Está aqui o porco a caralho. Mata isso. Não tenho balas, meu. Alguém tinha uma revolver? Tem um revolver comigo. Vocês me mataram hoje, não? Não, não. De todo. Estou cá deles. Eles estão saudáveis até. Boa-te a ti. Ah, eles levaram a semis dela. Estão vazaram lá. É, eles vazaram, eles vazaram. Eles percebem que não iam conseguir fightar. Não sei se estejas perto. Está aí um naked à frente da Qt. carelessart. Supim has이를son. Me boca dex. Acho que apanhei na CC-C2. Analla. É, a barra começa. É, eles levaram-lhe a Semi. Estou quase sem balas enxame. Isto sendo plo Foda-se, estou aqui. Quem é o Jerry? Quem está a falar contigo sou eu. O Alvo. Estou atrás do petrabalho. Anda para aqui para o militar e olha. Vocês desceram? Descemos, descemos. Estamos aqui à frente. Se calhar era melhor voltar. Já estou a ver. Oh malta, vocês são boiados. Chates a pedir-me para ir ver lives de outras pessoas. Estou a trabalhar. Estou a olhar, malta. Porra, deixa-me... Olha, o avião largou um drop ali em cima. É, disparou... Estou aqui, estou aqui, olha. O Alvo, estou aqui. Dá a ver se consegues dar a split, quem não consigo dar a split. Estão. Siga a base, buscar o cartão. Tratar da vida e... Depois vamos para o conselho. Os seus filpitos é tratados às vezes um jeito. Estou a ir. Olha, dá jeito vocês irem dando alto para um lado e para o outro, para verem se a gagem... à vossa volta, ok? Toda a fechada me lembrava. Isto largou o drop. Eu acho que... Eu acho que sim, mas depois não vi. Não, não, não. Como é que é campo maior, estás vendo? Estava quase a vir ao segundo ali na roja. Está, houve um deles que estava mesmo, boela de soro ao chuveiro. E é, ele depois começou a comer de separadamente. Só que eu disse a mim àquela distância. Está aqui a panela. Não, nós saímos. Estamos a ir para a base agora, bro. Sai daí. Ok. Dá a luta isso e vós a disso. Ficou a 3. Ficou a fazer. Nossa. Aqui está a expandir a base ainda mais. Quanto tempo? Vamos lá. Vamos lá. O problema é que nós não conformamos. Não sei como vai ser o upkeep. É que a base já está... A base está a ficar muito mau. Em termos de upkeep. O problema é que... A base continua a ser facilmente realizado. Ah, pois não sei. Estão ali os nossos sozinhos. Não terão sido eles que dispararam para nós. Este cérebro é fácil. Eu acho. Depende da perspectiva. Eu tenho as tuas coisas, Alvante. Toma lá. Tenho aqui o teu revolver. Está aí no chão. E tenho o teu... Ah, este está a esmatéria mesmo. Toma as balas. Tamo lá. Tenho aqui o meia ópera. Hector. 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 Hector com loot full. Como é que se chama Alvante? Não vi que está a ver agora. Tão que cartões é que temos agora? Acho que nenhum. Não conseguimos sequer ir à sewer brancos por causa daqueles gajos. Temos que ir. É para mim era para ir. Então vamos embora. Agora malta não perca muito tempo. Não vale a pena. Espera aí. Estou a chegar aqui. Só para dar. Tem saringas não. Tenho. Gastaste as tuas. Eu não tinha nenhuma espada. Toma. Então eram as tuas que eu tinha para te dar. Obrigado. Alguém vai ficar aí pela base? Nós estamos na base, meu. Não, não, não. Mas alguém vai ficar. Acho que não. Assim descarregava e dava drop das coisas. Essa pessoa apanhava e a gente abalava logo. Não, fica... Mete só nas vending machines. Ah, mete nas vending machines. Estou a chegar. A faca, combat knife. Isso é fixe para carregar ou guarda-se aí na base? Não, guarda aí. Estás a matar animais. Pois exato, é só por isso. Apanhaste aquela azul? Ah, não. Estou bem, estou bem. Estou obrigado. Faca. Ah, foda-se. Esqueci-me que tinha uma cena combinada hoje. Entretanto vou ter é que sair. Já são cinco e nem reparei. Mas pronto, olha. Continue. Pré-Sonic. Então também já vais? Não fazes mais uma ranzita sequer? Não consigo pá, não consigo. Já tinha combinado uma cena hoje. E não me lembrei que tinha isto combinado. Mas não é em stream. É off. Estão terrível. Se fosse em stream ainda é cancelado agora. Pronto. Então olha. Depois dá-me a pitarela que a gente continua. Vou meter a minha personagem cá para baixo também. Tá bem. Então a gente vai além. Pronto. Obrigado pelos guinhos amigos. Depois a gente fala de G. Tá bem. Então vá. Lá está amigos. Tchau tchau. Vou me deixar aqui também. Pronto. Maltinha vamos ficar por aqui com o racista. Isto hoje também já foi longo como o caraças. Bem. Amigos. Até já. Beijinhos. Até já. Pronto. Eles vão ficar a jogar e nós vamos bazar. Amigos. Grande abraço. Foi bom pá. Foi uma boa jornada. Vemo-nos logo à noite. Está bem. Hoje é terça. Adeus. Adeus. Tchau 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 tchau.